Quando me deparei com o nada que significava, percebi que ainda não era tarde. Eu precisava lutar contra as minhas maiores vontades, minhas maiores dores, minhas maiores fraquezas, tudo que tapava meus olhos e amarrava minhas pernas. Meus problemas estavam dentro de mim, estavam. Mas agora sou melhor, agora sou maior, sou limpo e não temo nada. Sou tudo e não sou nada, sou tudo ou não sou nada. Sou tudo e nada. Se eu tivesse escolha de fazer outra coisa, eu acho que eu faria até, porque não tem escolha, é uma necessidade, tá ligado? É ouvir música, tocar principalmente, compor, tá ligado? Eu não sou um cara que ouve muita música, porque eu absorvo muito, assim, quando eu ouço alguma coisa, o negócio mexe de um jeito muito pesado, assim, na minha mente, tá ligado? Então é meio que uma mágica, assim, o negócio. A arte tem muito disso, assim, mas pra mim a música é uma terapia. Eu vejo ela como uma terapia e um, assim, não tive escolha. Não me orgulho disso, mas explodo, viro quase um bicho, quase um monstro. Tudo que é bonito pede a graça, quem vive explodindo não constrói nada. Cego pelo instinto insensato, destruindo o mundo só com palavras. Meu bem, ninguém vai sorrir, quando esse arranha-céu ruir. Meu bem, o estrago é enorme, respire pra não explodir. Meu bem, ninguém vai sorrir, quando esse arranha-céu ruir. Meu bem, o estrago é enorme, respire pra não explodir. Meu, ó, eu sou um cara, assim, que pra eu compor eu preciso estar passando por alguma coisa. Eu preciso estar meio instável, pelo menos pra mim, assim, funciona muito. Quando você tá ali, lá embaixo, é que você aprende mesmo, assim. É que, e eu, isso me inspira pra caramba. O questionamento, é isso que me faz compor, assim. E isso que torna o negócio puro, isso que torna o negócio verdadeiro mesmo. Meu bem, ninguém vai sorrir, quando esse arranha-céu ruir. Meu bem, o estrago é enorme, respire pra não explodir. Meu bem, ninguém vai sorrir, quando esse arranha-céu ruir. Meu bem, o estrago é enorme, respire pra não explodir. Respire pra não explodir. Tem muita coisa minha ali, cada música que eu faço, sou eu que tô ali. E é até um negócio meio egoísta isso aí, porque isso é o que, é assim, pra você conseguir dormir à noite, pra eu conseguir dormir à noite, deitar a cabeça no travesseiro, eu preciso fazer isso, entendeu? Nossa, cara, tem um esquilinho ali, desculpa. Foi mal, cara. Foi mal, foi mal. Eu escrevo só sobre as minhas coisas, assim, é quase autobiográfico o negócio. Então, é um desabafo, assim. A música pra mim é um desabafo, uma terapia, assim. Então, é muito fácil de chegar aonde me toca, sabe? É muito fácil de se emocionar tocando a minha própria música, assim. Talvez até tentar mudar alguma coisa na vida de outras pessoas, tocar outras pessoas de alguma forma, através da minha verdade, entendeu? Se ele não conseguir se mudar, se comover com a própria música, é porque tá corrompido já, né, cara? É porque é outra coisa. É material, é, meu, comercial, é outra coisa. Não é arte, entendeu? Então, assim, a primeira pessoa que eu tento mudar com as minhas músicas sou eu, com certeza. Uma noite assim, não quero problemas Só me vale o bem, não estrague o clima Nada de ruim, nada de sujeira Não importa o quão mal você esteja E por mais que tenha motivos, dilemas Todos nós queremos Mas eu pôr em nossas veias Sou feliz, sigo, não sigo pra derrota E eu sei, eu vejo Mesmo estando de costas Sou feliz, vivo Caçando as minhas notas E faço as perguntas Pra encontrar respostas Uma noite assim Uma noite assim Não me fale de problema Só me fale o bem Não estrague o clima Nada de ruim Nada de sujeira Não importa o quão mal você esteja E por mais que tenha Motivos, dilemas Todos nós queremos Mais eu pôr em nossas veias Feliz, sigo, não sigo pra derrota E eu sei, eu vejo Mesmo estando de costas Sou feliz, vivo Caçando as minhas notas E faço as perguntas Pra encontrar respostas E faço as perguntas Pra encontrar respostas E faço as perguntas Pra encontrar respostas Tudo que acontece comigo Me inspira Eu tento escrever sobre isso Sobre tudo que acontece, cara Seja uma coisa boa ou ruim É uma luz É uma luz que bate É um momento Que o cara fala Meu, eu preciso Eu preciso desabafar Eu preciso tirar isso de mim De alguma forma E Os artistas usam A arte pra fazer isso O músico O cantor O compositor Ele escreve Tentando assim Caber no corpo Caber dentro de si É meu Não caber no corpo É o que acontece todo dia Na verdade É não caber no corpo É o lance de buscar a felicidade Caber no corpo É o equilíbrio Na verdade Quem nunca Se sentiu desequilibrado Não cabendo no corpo Acho que Eu vivo procurando equilíbrio Pra eu caber no corpo Entendeu? E Às vezes Isso não é muito possível A música ajuda muito Por isso que eu digo Que é uma terapia É um desabafo Pra Você conseguir se equilibrar Porque é a coisa Que eu sei fazer Melhor Não sei fazer muitas coisas Na verdade Tá ligado? É o que eu sei fazer melhor Então Eu preciso usar isso pro bem Sabe? Eu preciso usar isso Pro bem Mas bem de quem? O meu Primeiro de tudo E das pessoas que se identificam De alguma forma Entendeu? E é assim que eu busco a minha felicidade Eu tento Usar o que eu ganhei O que eu sei fazer Pra melhorar Pra aprender Pra fazer alguma diferença Faz tempo quero dizer Não me pergunte por quê Mas me permita De fato foi por querer Trocar meu mal pelo bem E ter alma limpa Pra brilhar na vida Sendo sincero Prefiro me ocupar Ser mais discreto E assim me valorizar Não dá por certo e ponto A tua opinião suspeita Incerta 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 Sensata Sensata No final Suas palavras com o meu melhor Nós usaremos Sem segredos Sem receção Não temos medo Nós venceremos Nós venceremos No final Nós venceremos Sendo sincero Prefiro me ocupar Ser mais discreto Ser mais discreto E assim me valorizar Não dá por certo e ponto A tua opinião suspeita Incerta 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 Sensata Ou coeta Faz tempo quero dizer Não me pergunte por quê Só me permita De fato Foi por querer Trocar meu mal pelo bem Ter alma limpa Pra brilhar na vida E vencemos Sem a glória Escrevemos Mais que a história De um sonhador Olhos claros Agora Sei lá Sei Sol nascer Sei lá Sei Sol nascer